Gritos, rumores de guerra Uma angústia sem fim O que acontece com a terra? A natureza caminha ao fim O homem perde a razão Ganância, violência, prostituição O mal, venço, bem Justiça não tem Muito distante de Deus O amor não existe mais Filhos matam os pais A frieza toma conta do coração O amor não existe mais Filhos matam os pais A frieza toma conta do coração Da onde fugir, da onde correr E a no socorrer É a salvação, é a geração Pois estamos Eu e você Não tem nós Eis que logo vem o suor Jesus Aquele que morreu pra te salvar Não tem nós Eis que logo vem o suor Jesus Aquele que morreu pra te salvar Voltarei Voltarei a te buscar Esteja preparado 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 Não, 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 não Não, 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 não Eis que breve vem meu Jesus O Senhor vai chorar Jesus O Senhor vai chorar O Senhor vai chorar A CIDADE NO BRASIL 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 Tem ciúme de mim O seu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento da sua misericórdia Então, de repente, não vejo mais minhas aflições Eu só vejo a glória Percebo quão maravilhoso ele é E o quanto ele me quer Oh, ele me amou Oh, ele me ama Ele me amou Oh, ele me amou Oh, ele me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama Tem ciúme de mim O seu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento da sua misericórdia Então, de repente, não vejo mais minhas aflições Eu só vejo a glória Eu só vejo a glória Percebo quão maravilhoso ele é E o quanto ele me quer Oh, ele me amou Oh, ele me amou Oh, ele me ama Ele me amou Oh, ele me ama Oh, ele me ama 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 Se importe com o que Deus te diz E Deus diz que você é mais do que vencedora em nome de Jesus Você não está sozinho, Deus está com você Vem estar ao meu lado Eu não sei por onde seguir Está escuro e faz frio Minhas forças eu perdi Os que eu amava partiram Meu caminho perdeu o sentido E ao chorar no escuro Percebi Havia alguém ali Você estava ali Já nasceu outro dia Posso levantar e viver Descobri teu sorriso E encontrei motivos pro meu Na fraqueza achei tua força No vazio achei teu abraço Eu pensei escasso Mas percebi Havia alguém ali Você estava ali Eu sempre esteve do teu lado Ele nunca te abandona Eu sempre esteve do teu amor Eu sempre esteve do teu amor Eu me sinto Eu sempre esteve do meu amor Eu sempre esteve do teu amor Mas percebi Havia alguém ali O meu Deus, Ele estava ali Já nasceu outro dia Posso levantar e viver Você pode cantar? Uma fraqueza cheia do amor Ele estende seu braço forte pra você e diz Não temas, não desanimes Eu estou contigo Eu pensei Mas Havia alguém ali Levante suas mãos e diga o meu Deus O meu Deus estava ali Já nasceu outro dia Você pode levantar E viver Aplausos ao Senhor Aleluia Ele estende seu braço Até tocar o céu Até tocar o céu Vou te buscar Vou te adorar Até tocar o céu Até tocar o céu Até tocar o céu Vou te buscar Vou te adorar Até tocar o céu É tempo de vigiar e orar É tempo de buscar a face de Deus É tempo de receber a sua direção E o seu poder É tempo de se levantar E agir É tempo de ampliar a visão É tempo de se arrepender E clamar pelo seu perdão É tempo de viver a realidade De uma vida de demora e santidade Com os sonhos espirituais abertos Pois a vida de Jesus está muito perto É tempo de parar, de murmurar E abrir a boca para a pessoa Porque somos os...